Pois é, meus amigos. Infelizmente, parece que o mundo dos smartphones está cada vez com lançamentos mais conturbados e com downgrades. Será esse o verdadeiro fim da tão amada linha Galaxy S? Isso você confere agora. E aí, cibernéticos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme, estamos aqui começando mais um vídeo. Dessa vez, eu quero fazer um desabafo e comentar algumas notícias e coisas aí com vocês. Porque realmente está ficando cada vez mais complicado de você ter smartphones aqui no Brasil. Eles estão ficando cada vez mais caros e com mais downgrades. E também eu quero falar o porquê que não vale nem um pouco você estar comprando a família Galaxy S21, pelo menos no momento de publicação desse vídeo. E vale muito mais a pena você comprar um Galaxy S20 ou S20 Plus, igual eu fiz a minha escolha aqui. Pois é, eu poderia estar trazendo aqui para o canal o Galaxy S21. Eu ia estar comprando o S21 normal, que é o mais barato. Só que por uma escolha pessoal, que eu até falo no vídeo de unboxing lá, eu optei em comprar a geração antiga, o Galaxy S20 mesmo. E essas empresas aí, elas estão fazendo consumidor de palhaço já faz um bom tempo. Cada vez mais vai retirando acessórios e retirando coisas que tinha anteriormente. Está ficando cada vez mais complicado. O primeiro motivo que não vale a pena de forma alguma você estar comprando o Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra são os downgrades. Pois é, cara. Se você comparar em relação com o S20 normal mesmo, que na minha opinião é bem mais esquema. Você comprar, você vai ver que ele regrediu em diversos aspectos. Pois é, o primeiro deles que é o lance do carregador, a síndrome de Apple, né? Na verdade não é nem o carregador, é o carregador, o fone de ouvido, a película que vinha posta, porque o Galaxy S20, ele vem sim com uma película posta bem certinho, não sei se dá para ver aí muito bem, mas ele vinha sim também, essa capinha protetora. Ou seja, quatro acessórios foram descartados da caixa, nem o carregador, ele vem mais. Uma coisa que devia ser proibido, cara. Tinha que ter uma lei aí proibindo de vender celular sem carregador, porque tem outro país lá que proíbe isso. É só aqui no Brasil que tem essas palhaçadas, né? Mas beleza, esse daí é um motivo que você vai ter que gastar mais para comprar um carregador que vinha aqui no Galaxy S20. No caso, ele vinha com carregador de 25 watts. Eu mostro lá no unboxing, carregador potente. Daí, caso você queira um carregador mais potente, tá certo? Porque ele suporta lá até 45 watts e por aí vai. Só que daí você vai ter que comprar e gastar um dinheiro separadamente. O fonezinho da AKG que vinha aqui também, você esquece. Só que não fica só na parte dos acessórios não, meus amigos. Porque ele também não vem mais com entrada para cartão de memória. Como assim, cara? Desde o Galaxy S6 lá, na verdade o S6 foi o único smartphone da Samsung desses mais tops aí que não suportava cartão de memória. Só que depois ela voltou atrás no S7, S7 Edge e voltou a ter suporte normalmente, né? Só que agora no S21 você compra um celular, por exemplo, de 128GB ou 256, tá certo? Que é bastante, mas você não vai poder expandir o seu cartão, o seu celular aí com cartão de memória. Uma coisa que é inadmissível também, foi um puta de um retrocesso. Nem adianta comentar aqui porque se você colocar um cartão de memória classe 10, ele não vai deixar o seu smartphone mais lento. Mas tem pessoas que temam em colocar aqueles cartões lentos, né? Mas você acha que a empresa está se importando com você? Se você colocou o celular e ele ficou lento ou não? Ela não está nem aí, ela só avisa lucro para ela não colocar entrada para cartão micro SD, economizar recurso e ganhar dinheiro, né? Então, beleza. Tirando isso, mais um ponto que também regrediu é na questão da tela, meus amigos. Pelo menos nas versões normais, o S21 padrão e o S21 Plus possuem agora a resolução Full HD Plus. Pois é, o S20 e S20 Plus, na geração anterior, eles possuem uma tela 2K, o famoso Quad HD. Isso é uma escolha bem questionável aí da Samsung também para economizar recursos, que o painel 2K ficou somente para o S21 Ultra. Isso também, desde lá do Galaxy S5, ela não fazia isso, né? O Galaxy S6, S6 Edge já vinha com o painel Quad HD, depois o S7, S8. O único que não veio aí, que veio com resolução Full HD foi o Galaxy S10e. Só que ele tinha outra proposta de smartphone de baixo custo, né? Então, eu acho que nem conta. Aí vocês podem questionar assim, poxa, mas nem dá tanta diferença assim. A Samsung também colocou um painel melhor de o Dynamic AMOLED 2X, melhorou a quantidade de brilho e por aí vai. É, meu amigo, mas isso é um downgrade, cara. Isso daí é uma coisa também inadmissível que deveria, sim, ter pelo menos mantido a mesma resolução, né? E você acha que acabou? É lógico que não. Temos mais downgrades, porque o Galaxy S21, comparando com o modelo padrão, ele possui carcaça de plástico. Aê, que novidade, né? Nossa, e antes que você fale alguma coisa aí, ah, porque plástico é melhor, porque não esquenta tanto, porque cai no chão e não quebra igual vidro, não, cara. Isso daí é um retrocesso a partir do Galaxy S21 Plus, é o S21 Plus e o S21 Ultra, já tem um acabamento melhor, igual o da geração anterior, só que se a gente comparar com o S20, que vinha com acabamento, né, mais robusto. Tá, beleza, eu reconheço que esse ponto aí do design é o menor dos problemas, né? E agora, se a gente comparar a versão Plus, também tivemos um retrocesso, porque o S21 Plus também perdeu o sensor TOF, pra medir profundidade, aquelas coisas que tinha no S21 Plus. O S20 normal, ele não tinha, né? Porém, eles também deram uma desculpa e colocaram esse sensor somente no Galaxy S21 Ultra. Tá certo que esse daí também nem é tanto assim, é, vocês podem falar aí, ah, ele não é um sensor tão usado assim, não dá pra fazer muita coisa, mas deveria ter sim. Então, resumindo aqui, o que que acontece? Se você quiser uma experiência completa, sem downgrade, sem retrocessos, você vai ter que ir pro Galaxy S21 Ultra e desembolsar a bagatela de mais de 7 mil reais. Eu nem sei quanto que ele chegou aqui no Brasil, mas eu já imagino isso, é preço de linha Galaxy Note, né? Então, ela foi espertinha em retirar algumas coisas, baixar a resolução, piorar uma coisinha aqui, pra cativar o pessoal a pegar a versão melhor, que no caso seria a versão Ultra. Mas é o que eu digo, realmente vale muito mais a pena você estar investindo nos dias de hoje, pelo menos em 2021, talvez até em 2022, no Galaxy S20. Não precisa ser necessariamente o S20 Plus, pode ser o S20 normal, mas um desses dois aí, na minha opinião, é a melhor opção. Você pode também estar investindo no Galaxy S20 FE, que vai perder em algumas coisinhas, por aí vai. Porém, você não vai ter que investir uma bagatela de 5 mil reais, que tá, pelo menos agora, do Galaxy S20 normal. Então, por causa de todos esses retrocessos aí, meus amigos, infelizmente fica meio difícil de eu recomendar. E eu fiquei com dó do meu dinheiro, né? Falei, poxa, só pra trazer aqui pro canal? Então, eu prefiro trazer o Galaxy S20, que eu não tinha pego. Eu já trouxe diversos, acho que quase todos da linha Galaxy S, a partir do Galaxy S5, né? Então, eu peguei e falei assim, poxa, eu vou pensar em mim também, né? Eu não vou pensar, assim, só, assim, trazer um aparelho novo, porque daí não ia compensar. Realmente ficou uma coisa de rico, assim, ficou uma coisa de luxo, sabe? Porque na cabeça das empresas, uma que elas estão visando lucro, é lógico, né? A síndrome da Apple aí, falando mais alto, do iPhone 12. Só que o outro é que elas falam assim, ah, geralmente o nosso público é mais rico, tem um poder aquisitivo maior, então, eles têm dinheiro pra comprar um carregador separadamente, e daí a gente vai vender mais acessórios. A Apple já fez isso há um bom tempo, a Samsung só se ligou agora, né? Nessa estratégia malandra. Só que um ponto positivo, que também ainda tá valendo mais a pena você comprar o Galaxy S20, o S20 Plus, é que ele vem recheado de acessórios na caixa, e pelo menos nesse quesito, a Samsung não copiou a Apple, porque a Apple é, tanto no iPhone 11, iPhone X, XS, retirou o carregador e o fone de ouvido. Não vai ser só no iPhone 12. Já na versão, na Samsung, foi só a família Galaxy S21 pra cima. Se a gente pega o S20, S10, S9, S8, eles ainda vão vir com todos os acessórios que vinham na caixa na sua respectiva época. Um ponto bem interessante, né? E aqui, cara, foi uma incógnita, um ponto bem questionável, né? Mas essa é a minha opinião, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever, se possível comentar, se eu te ajudei em algum quesito, beleza? Então, é nóis. Aquele abraço de sempre, valeu e fui!